Programa Zine Cultural é um oferecimento de Visual Arte, Pé-te-Pé, André Pavan Cabeleireiro E agora é hora da gente conhecer mais um talento local Nós vamos conversar com o pessoal da banda Cadillacs Primeiro eu queria que vocês se apresentassem Beleza, eu sou o Birula, vocalista Esse aqui é o Phil, guitarrista da banda Ao lado o Ernesto, baixista E nosso querido Frango Baterista Virula, Cadillacs já está com uma longa carreira E quando eu conheci vocês foi no Privilege em 2005, não é isso? Exatamente, 2005, com muito tempo, né? Que beleza De lá pra cá, quanta coisa aconteceu e o que mudou aí? Quem é o Cadillacs hoje? Teve mudança nessa formação? Como é que está? A gente mudou pra caramba, né? A gente entrou, a gente saiu Entrou, a galera boa Mas o importante é que essa formação atual está assim, justinha, todo mundo afinado, né? Entrosado mesmo e fazendo um som super legal Eu queria que você definisse um pouco pra gente Ou tentasse definir qual é a onda do som do Cadillacs Tomou aquele arma, vamos lá Vamos lá, ó A gente Vem pela Jovem Guarda, assim, pegando as beiradas da Jovem Guarda Que foi a influência forte no início da banda, né? A gente também tem muita influência do rock, do hardcore Então foi fazendo um mix disso tudo e foi gerando a gente Mas é basicamente essa onda Jovem Guarda, country music e bastante pitada de rock, né? Jovem Guarda, country music e bastante pitada de rock, né? A rotina de ensaios, como é que é? É, isso aí já é um pouco complicado É raro, é raro Mas quando a gente acha um tempinho ali no meio da semana Às vezes até termina o ensaio lá pra meia-noite, uma hora da manhã Acho que a banda é tão longa, já tem tanto tempo que a gente já está junto, assim Que eu acho que é porque tem tanto pouco ensaio, às vezes Que a gente não enjoa da cara um do outro Aí, tipo assim, fica todo mundo, tipo Ah, quanto tempo! Tanto que uma vez que a gente foi ensaiar, ninguém namorava Quando eu fui ensaiar de novo, já tinha todo mundo com três meses de namoro, assim Tipo, foi sensacional Mas agora está indo certinho, todo ensaio ali, marcado Agora está ficando bom Fazer show tem que ensaiar, né? Mas é bom, assim, todo ensaio é uma festa também, né? Sempre é bom reunir o pessoal e fazer o som lá Se todo ensaio já é uma festa, e fazer o show? Se apresentar para o público de hoje de fora? Muito bom, né? Nossa senhora! O melhor da banda é tocar, né? A galera daqui é muito legal A banda se confunde com a própria história do Muziki, né? A gente começou aqui, o pessoal sempre acolheu a gente e tal, muito bem Agora é hora, vocês vão assistir um pouco do Cadillacs ao vivo aqui no Café Muziki Tchau! Tchau! Amém. Amém. Amém.